Uma carreta bitrem carregada com soja tombou e pegou fogo na manhã de hoje na rodovia Fernão Dias em Pouso Alegre. Põe no ar. As imagens foram registradas por motoristas na altura do quilômetro 863 sentido São Paulo. Segundo a concessionária Arteres, responsável pelo trecho da rodovia Fernão Dias em Pouso Alegre, o acidente foi por volta de 6h05 da manhã. Ainda de acordo com Arteres, a carreta bitrem estava carregada com 24 toneladas de soja quando tombou e pegou fogo. Parte da carga do primeiro vagão ficou espalhada pela pista, mas ninguém se feriu. As faixas central e direita precisaram ser interditadas para o atendimento. Houve uma lentidão de pelo menos 1 quilômetro. Então tá aí, Fernão Dias, como sempre falo, entrar rezando. Sander Kielsen, tem mais detalhes aí, Sander? Sim, Ademir Santos, a Polícia Rodoviária Federal informou que esse acidente aconteceu então por volta das 6h30 da manhã, altura do quilômetro 863 no sentido sul. A carreta que veio da cidade de Bambuí com destino ao Porto de Santos e tomou aí derramando parte da carga. O cavalo mecânico chegou a pegar fogo, como a gente viu aí nas imagens. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o motorista estava sozinho no veículo e não se feriu. O trânsito está fluindo neste momento, Ademir, segundo a Polícia Rodoviária Federal, lentamente no local, em uma das faixas. E o congestionamento está chegando neste momento a 7 quilômetros de filas aí na rodovia Fernão Dias, altura do quilômetro 863 na região de Pouso Alegre. Arteres, neste momento, já está mobilizada também para retirar esse veículo aí da pista, Ademir. Mas o congestionamento é grande no sentido São Paulo neste momento.